As badaladas do relógio da matriz Estão marcando nossa triste despedida Muito breve você vai casar com o outro E para sempre vai sair da minha vida E no momento que você disser o sim Estarei perto para ouvir a sua voz E em pensamento eu estarei vivendo Tudo que houve no passado entre nós Quando vestir aquela camisola preta Companheira da nossa primeira vez Vai ter outro alcool por do meu lugar Mas minha sombra estará entre você Cada abraço que você ganhado ouviu Seu lindo corpo vai sentir o meu calor E as canções apaixonadas que eu fiz Algumas delas vão falar do nosso amor Serei a pedra no caminho que passar Porque jamais vai se esquecer de mim Mas não me culpe se um dia estou infeliz Pois na verdade foi você quem fez assim Quando vestir aquela camisola preta Companheira da nossa camisola preta